Eu amo brincar na piscina! Eu vou entrar! Tá gelada! Um, dois, três... Amergulhei! Agora tá bem geladinha! É tão bom! E tem até uma... Tornete! E agora o aço canta! Vou fazer uma chuva! Tornete! Um, dois, três... Oi! Oi, Sara! Oi! Você quer brincar na piscina lá? Não! Nossa, o dia tá muito lindo! Ah! Uma varinha mágica! Nossa, Laura! Você achou uma varinha mágica! Ela é uma estrelinha! Será que ela faz mágica, Laura? Eu acho que sim! Deixa eu testar! Olá! Você me transformou eu em sereia! Nossa! Essa varinha é muito legal! Que linda! A minha cauda, Laura! Ai, eu vou dar um mergulho! Uau! Ai, muito bom! Olha ela! A minha cauda! Nossa, Sara! Que linda! É gigante! Eu sempre quis ser uma sereia! Eu sempre quis ser uma sereia! Você quer que eu faça outra mágica, Sara? Quero sim! Então tá certo! Piririquipi! Nossa, Laura! Você criou um gancinho! Uhul! 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 Eu amei essa banha! Que linda, Sara! Agora eu vou relaxar! Tive uma ideia! Tive uma ideia! Piririquipipi! Uau! Tuparão! Tuparão! Uau! Vai Sara, pega o tubarão Não, chama o tubarão Sara, fala o tubarão de brinquedo É o que é de brinquedo? Ah, é uma boia de tubarão Eu vou tentar brincar com ele Mas eu te deixo ajeitar a minha cauda Ai, eu vou burlar Ah, eu vou burlar Ah, uhul Não dá certo não É lá Eu já cansei de ser sereia Me transforma de volta Sara sumiu Ela virou um bebê rebob Elora, você me transformou em um boneco Nossa, aí é uma sereia muito linda É que a senhora me jogou na piscina Trafé Que maravilhoso Eu não consigo cantar Eu te ajudo Elora, o que você fez? Vem que eu te ajudo Você é pesado, hein? Elora, me transforma de volta Eu não consigo cantar 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 Espera aí que eu não vou te ajudar Nossa, eu virei uma bebê rebob Mas ele tá aqui ainda, Sara Que legal Eu ganhei uma bebê rebob Sereia Que linda Vou ensinar Ela nadar Deixa eu usar o cabelo dela Ela é muito linda Pra fazer uma massagem Esse negócio de varia a máscara não dá certo Vamos pra piscina Mamãe, a gente pode ir pra piscina? Pode sim, menina Vamos pra piscina Peraí, peraí, peraí Lembra que tem que passar o protetor solar Vocês passaram o protetor solar? Eita, a gente esqueceu Olha, eu já tô aqui com ele Vamos, vocês duas Cada uma passando na outra, tá? Pra ajudar Cuidado, não pode brincar Tem que ser sério Pronto, mamãe Eu terminei Muito bem Você passou, Sabrina Pronto, mamãe Podemos ir? Pode sim, menina Peraí, peraí Vocês De novo? Vocês estão levando as toalhas? Não Eu já sabia E eu já Ela já estava aqui comigo Uma a Sara Da Barbie E outra pra Sabrina A minha é da Barbie Que se chama Barbie Batifrague A minha é dos coraçãozinhos E agora, mamãe? Pode ir agora? Pode sim Pode ir Agora é uma mais importante Vocês já beberam água? Não Meninas, tem que hidratar, sabia? Tá, vai Traz água pra eles beberem Eu já estava com elas aqui, ó E vamos lá Beber água Que tem que hidratar muito bem o corpo, né? Sara Sabrina Bebe bastante água Muito bem Estava morrendo de sede Nossa Sabrina já bebeu Agora a Sarinha Sara secou a garrafinha d'água E agora, mamãe? Já pode ir? Hum, pode sim Ei Ei Ei, peraí, peraí É brincadeira Pode ir Poxa, elas me chamaram Pra eu brincar com ela Vamos pra piscina O que é aquilo? É uma cobra Mamãe Uma cobra Mamãe Meu Deus Uma cobra Gente Mas é uma cobra Menina O que é que está acontecendo aqui? Mãe Uma cobra A última Minha Tem certeza que é uma cobra? Sim Deixa eu ir lá, velho É uma cobra, né? Isso aqui é uma cobra, meninas Isso é um pedaço de cano, meninas Ah, me enganei Agora a gente vai tomar banho de piscina Deixa eu dar uma olhadinha Pra ver se tem alguma coisa nela Está limpa, pode sim Está limpa, pode sim E aí, meninas Estão gostando? Sim Para, Fabrino Eu não gosto quando a pessoa joga água em mim Para, Clara Mamãe Mamãe Ai, Sarah está me chamando Deixa eu ver o que é Para, Sarah O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Mamãe, a Fabrino está jogando água em mim Não, tia Foi Sarah que jogou em mim primeiro Meninas Vocês não podem brigar São amigas Se continuar Vocês vão sair da piscina, tá bom? Verdade, Sarah A gente somos amigas Não podemos brigar Isso mesmo Saiu, pai? Pô, pai Pô, pai Foi na feira Não tem que contar Pô, foi na cadeira A oliva se tentou A oliva se tentou A cadeira de surração A goitada da oliva foi Parada de correta Corredores de arroz Suu, 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 suu E que reme A goitada da oliva foi Para a goitada da oliva Meu Deus É a goitada da oliva Suu, suu, suu E que reme A goitada da oliva foi Parada de surração E que se mexeram Vai virar O que é que é isso? Tive uma ideia Elas vão gostar Moça bonita Está já daqui Meninas Olha o que eu tenho aqui Para você brincar Segura O que é isso? Cant compassion Claro Está aparecendo Estada Cable Estada 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 Muito bem meninas É assim que eu gosto As duas se divertindo e sendo amigas Vem a brincar comigo Que bom é ser criança Entre nessa dança E vem balançar Um, vem brincar Dois, balançar Três, se divertir Quatro, vem sorrir Cinco, ser feliz Seis, vem sonhar Sete, qual será? Like, 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 like Lá 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 Like, 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 like Lá 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 Like, 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 like Lá 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 Like, like, like Lá 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 Vem a brincar comigo Que bom é ser criança Entre nessa dança E vem balançar Entre nessa dança E vem balançar Lá 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 Like, 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 like Lá 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 Like, like, like Lá 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 Um passo à frente E 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 um passo à frente Mão na cintura É bom demais Likey, 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 la 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 Bate palma, yeah, mix your space, yeah Bate palma, yeah, mix your space, yeah Like, 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 lalala Venha cantar comigo Que eu vou te ensinar Deixe o seu like No canal da Sara Yeah! Oi, pessoal! Oi, gente! E com a rapiguinha! Pessoal, é o seguinte A gente hoje vamos nos vestir de... Olha só, pessoal, aqui estão as caudas, né? E vamos fazer desafio com a cauda, né, Sara? Será que eu vou conseguir cumprir o desafio com a cauda de sereia? Vamos lá, a minha é essa E a de sara é essa? E a de sara é colorida Vamos colocar mamãe E a Lota, por que com essas bolsas, hein? Pessoal, aqui dentro... Deixa eu mostrar aqui, pessoal Tem os desafios, ó, que as minhas vão sortear Não pode mostrar Vamos ver, né? Bora lá Ó, mamãe tá de laranja Ó, gente, mamãe tá de laranja e tarantá cor oliva Olha, Sara, que legal Agora vamos se maquiar E a maninha Vamos se maquiar Sara, antes de a gente fazer os desafios Vamos se maquiar pra gente ficar bem linda Pessoal, agora eu vou fazer um delineado em sarainha Pra ficar linda Uma sereia, aqui é a outra sereia, gente, tá? Susto Olha, gente, como ficou meio delineado Agora eu vou fazer o olho Eu sei maquiar muito bem Gente, eu sei maquiar muito bem Porque eu já aprendi muito Tô vendo, sabe maquiar bem Sara tentou tanto que cansou, gente, tá ligado? Vamos passar os batões Os batões Gente, olha o meu batão que ela apontou Olha, já tô me alançando aqui, hein? Cara, fecha o olho Só uma Vai lá Lê aí o que tem que fazer Briga de calda Olha o aparelho Briga de caldas Pessoal, agora a gente vai fazer uma briga de calda E a gente vai ver quem vai ser a campeã Comenta aqui embaixo Eu vou ser a vestidora E eu vou ser a tia mamãe Então vamos lá Vamos lá Um, dois, três e... Já! Eu acho que quem tá ganhando é a mamãe É não, é sara Não consegue mexer a perna, não E aí, desistiu, foi E ela ganhou, ela ganhou Ela ganhou, sara ganhou Parabéns, sara Onde é que pô? Não, se ajeitem Vamos pra o segundo round Um, dois, três e... Já! Tem que perder a calda Eita! Ganhou! E a campeã É sara! Ei, mano, tu tá rindo de saria Parabéns, sara Parabéns É sara, pois será Ela me bebeu banã Agora vamos pra o segundo desafio Ó, mexe, mexe aí, ó É só um papel Deixa eu abrir Não, agora abre É o que, mamãe? Apostar corrida Apostar corrida Ó, vocês vão correr daqui até ali E voltam Vou contar até três, hein? Um, dois, três e... Oi? Não, não, sério, amor Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Gente, pra passar não é injusto Eu vou tomar em pé Pronto Então vai lá Contando três Um, dois, três e já Cuidado Ai, mãe, mãe, mãe Ai, 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 mãe, mãe Por que essa... Olha lá E empatou E empatou Foi empate Dói a perna Dói a perna Então foi as duas que ganhou Porque ele empatou Quer ir de novo? Então, pessoal Última rodada Agora essa é valendo, hein? Já Ai, mãe Vai, 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 vai Cuidado A mamãe ganhou Foi Dessa vez A mamãe ganhou Parabéns Vamos pra próxima rodada Venha lá pra sortear o papel Aqui é bebelado Tá, vamos lá Deixa eu ir Tá bom Ixi Eu acho que ele cabrou tudo Qual será o desafio? Será que é difícil ou é fácil? É só um Dois Tá, tá Também coloco aqui Vamos lá ver Né, mamãe? Porque Entrar na casinha de papel É pra lá, né? Esse é o pior desafio, Sarah Como tu tem sorte De pegar o desafio difícil Elas vão ter que entrar aqui, galera Será que elas vão conseguir? Tragou E agora? Pessoal, agora a gente vai entrar na casinha de papelão Nós de duas, não é, mãe? Será que a gente vai conseguir, pessoal? Então Eu acho que não, hein? Vamos lá, gente Vai ser primeiro, Sarah? É você, mãe Porque aí cabem as duas, vai Tu acha que eu e primeiro cabem as duas? É porque quando eu entrei, acabou todo o espaço Vai, mãe Ah, vamos ver Vai, mãe Abaixa Gente, que coisa Vai, só dá pra entrar assim Vai, ó Eu? Eu vou sentar no seu corpo Não Não tem como A porta é muito estreita Gente Pronto? Pronto? Ei, pelo amor do Deus Acabou Ai, mãe Eu vou sentar no seu corpo Lala Lala Ai, vai passar quantos minutos aqui? Tá muito quente, Lala Sai Vai Ah, Sarah, sai, sai Não Não Ela é dupla Sarah, sai, sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Por favor, gente Ah, meu amorzinho, faz um papel espetinho ali Sara, é lá, tem uma surpresa pra vocês Que legal, vamos lá Vamos ver Quem pode passar? Meninas, vocês querem virar cientista? Eu sou papai! Aqui tem um microscópio e vocês vão conseguir ver as coisas bem de pertinho Então vamos lá, primeiro colocar o jaleco E o meu? Braço Pronto, meninas, vocês viraram cientista Então, aproveitem e brinquem muito Descubram muitas coisas legais Eu sou a cientista Sara Eu sou a cientista Elma Lá Primeiro, eu vou ver... Esse dinossauro Nossa! Onde está a pensar, ah? Um dinossauro gigante Eu escolhi abelha Agora é minha vez, Sara É? Vamos ver o cachete aqui ali Nossa! Eu estou vendo uma abelha gigante! Eu estou vendo uma abelha gigante! É sério, amor? Uhum Que legal! Eu estou vendo a outra parte da abelha ali! Eu estou vendo a outra parte da abelha ali! Mas vamos pegar algumas coisas lá no quintal para a gente ver? Vamos lá! Cadê? Cadê? Eu estou esperando para a gente entrar Uma flor Peguei Eu vou ver essa moça com as franquitas O que eu posso ver? Eu acho que eu vou ver Essa folha verde Eu vou pegar Essas duas folhas verde E aí, Lala? Você pegou o que? Eu peguei uma florzinha Bem cheirosa Eu vou ver ela Nossa, que linda essa flor Nossa, Sarah Que põe ela Tem uma florzinha na flor Que legal Agora deixa eu ver a minha folha verde Nossa, que linda Meu Deus O que foi, Sarah? Tem uma coisa verde dançando Deixa eu ver Minha nossa Terá que eu me cobre ela Eu tive um susto Nossa, não quebrou Eu acho que não quebrou Sara, vamos tomar uma água? Vamos Nossa, irmã, que ele me cobra Ele é muito feio É verdade E agora a gente vai ver o que? Eu vou ver o meu cabelo Tá certo Colocar meu cabelinho Uau, meu cabelo Tem vestes muito lindas E aí, como é o teu cabelo, Sara? Castanho É cheio de fiozinhos Espera aí, olha lá Estou vendo o meu cabelo Sara Espera aí, Eloá Uma cantina de atrás de você Espera aí, eu vou ver o meu cabelo 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 E agora? Que micobre gigante! O que é que a gente faz, Sara? Deixa eu pensar! Deixa eu pensar! O micobre não gosta de limpeza! Então a gente pega tanta gente! Boa ideia! Então vamos! Apergel! Tanta gente! Esse micobre vai ver! Então vamos lá! Boa! Boa! Solta lá! Eu não gosto de limpeza! E ai pessoal! Se gostaram desse menino! Se gostaram! Vê o like, vê o like, vê o like Inscreva-se no canal Vê o like, vê o like Tchau, 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 tchau